Eu sei que nada sei, mas o que eu posso dizer É que quando eu tô contigo, o tempo parece que para pra mim Eu sei que nada sei, eu quero poder te ver Mas o que posso dizer, então deixa tudo lá fora Sem hora pra voltar só vem Já me inspirei em tanta coisa Sorte me convém a vida toda Mas quando cê passou, não deu pra acreditar Nunca vi nada igual Quero te falar algumas coisas Quero te levar pra algum lugar Mas quando cê passou, você não vai acreditar Nunca vi nada igual Eu não Nunca vi nada igual Nunca vi igual Não me igual Eu não Não vi nada igual Nunca vi igual Olha morena, eu já te procurava Minha alma gêmea, meu destino te aguarda Antes de te ver eu já tinha saudade Contigo ao meu lado eu fico à vontade Já tem uns anos que eu quero te encontrar Não tem ideia de onde nem lugar Não tem ideia de onde nem lugar Pra dizer que é de verdade Vamos se envolver Eu sei que nada sei Mas o que eu posso dizer É que quando eu tô contigo O tempo parece que para pra mim Eu sei que nada sei Eu quero poder te ver Mas o que eu posso dizer Então deixa tudo lá fora Sem hora pra voltar Só vem Já me inspirei em tanta coisa Sorte me convém a vida toda Mas quando cê passou Não dá pra acreditar Nunca vi nada igual Quero te falar algumas coisas Quero te levar pra algum lugar Mas quando cê passou Você não vai acreditar Nunca vi nada igual Nunca vi nada igual Nunca vi igual Eu não Nunca vi nada igual Nunca vi igual Igual Legenda Adriana Zanotto